Tem 13 processos, 48.500, 11.28.2013.17, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Santa Catarina, em face de decisão da SMA, referente à cobrança por consumo não faturado de energia elétrica. Diretor relator, doutor José Jorosa. Senhores diretores, esse processo originalmente também deveria estar no bloco, por tratar-se de uma discussão no âmbito de cobrança por irregularidade de consumidor. Esse processo passou e foi analisado pela Comissão Técnica de Avaliação de Processos e teve uma decisão unânime. Então, dessa forma, eu também acompanho essa decisão e passo direto ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, o voto por não conhecer por intempestivo e, no mérito, não dar provimento ao recurso interposto pela Selesc, e determinar que seja cancelada a cobrança da diferença de consumo ativo de 41.058 kWh do Sr. Valmir João Silveira, cancelando, inclusive, a cobrança dos custos administrativos, uma vez que não foi respeitado o contraditório e ampla defesa, prejudicando, assim, a concretização, a caracterização da irregularidade no termo do artigo 129 da Resolução Anel 414. E é ainda determinar que essa decisão seja cumprida no prazo de até 15 dias a partir da data de publicação do despacho. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu não conhecer por intempestivo e, no mérito, não dar provimento ao recurso interposto pela Selesc e determinar que seja cancelada a cobrança da diferença de consumo ativo de 41.051 kWh, do Sr. Valmir João Silveira, cancelando, inclusive, a cobrança de custos administrativos, uma vez que não foi respeitado o contraditório e ampla defesa, prejudicando, assim, a caracterização da irregularidade nos termos do artigo 129 da Resolução Anel 414.2010 e determinar que essa decisão seja cumprida no prazo de até 15 dias a partir da publicação do despacho. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma releitura do dispositivo, do item 13, que ele ficou meio truncado. Ficou uma decisão muito ruim. Vou fazer a leitura de como eu fiz a leitura do dispositivo, que é o correto. Do item 13, então, do processo 11.28.2013, voto por não conhecer por intempestível e no merdo não dar provimento ao recurso. Quer dizer, ficou duas coisas. A Celesc, e determinar que seja cancelada a cobrança da diferença de consumo ativo. Na verdade, tem que ficar o dispositivo, assim, do exposto e do que consta do processo, voto por não conhecer por intempestível o recurso interposto pela Celesc, mantendo, por conseguinte, a íntegra da decisão consubstanciada no despacho 13.87 e 13 de maio de 2013. Perfeito. Então, fica proclamado, na forma como o doutor Jurosa acabou de ler, a decisão do item 13 da pauta. É isso? Exato. Ok.